Vamos conversar agora aqui no estúdio com o pré-candidato a vereador de Teresina, professor Wilson Oliveira, da chapa do PDT. Seja bem-vindo, bom dia, professor. Bom dia, Ari, bom dia, ouvintes da TV, rádio, jornal, que estão nos assistindo, nos escutando, e é um prazer enorme, Ari. Sempre quando eu venho aqui, eu fico muito alegre de agradecer esse grupo. Acho que a TV Meu Norte tem uma convicção que é a TV mais democrática que existe aqui no estado do Piauí. Muito bem, vamos falar dessa chapa do PDT, como é que está a chapa, vai eleger quantos, como é que está a sua pré-campanha, professor? Ari, eu estou muito satisfeito com a chapa do PDT, capitaneada ali pelo nosso querido presidente Enzo Samuel, uma pessoa que veio igual a origem do Wilson, ali da água mineral, e aí a nossa perspectiva é fazer quatro. Nós estamos rodando a cidade, os 30 pré-candidatos, Dejan Moreira, Floro Mauel, Raíssa Protetora, Samara Pereira, Aparecida, a doutora Maia, o Nilson Calvalcante, e tantos outros pré-candidatos que tem nossa chapa. A gente está percorrendo Terezinha, nós estamos animados para fazer uma bancada de quatro vereadores na cidade de Terezinha. Olha, o professor Wilson Oliveira está otimista, já teve pré-candidato do PDT aqui que falou em três, mas o professor já fala em quatro. Professor, o senhor é professor, é um educador, sua plataforma, suas ideias, suas bandeiras focam-se mais na educação? Tá, a minha principal bandeira de luta é defender a educação. Por quê? Eu sou professor do município de Terezinha, da educação básica, entrei na prefeitura aos 22 anos de idade, fiz greve, fiz piquete, estive lá em 2012, no maior aumento da história, quando nós enfrentamos a greve, e tivemos um aumento de 24,25%. E o Wilson é de luta, e minha bandeira principal é educação, ter uma escola de qualidade, professores qualificados e bem remunerados. Então, nós temos que defender o piso nacional do magistério, que é uma lei de 2008, sancionado pelo presidente Lula. Mas eu também defendo os negros, eu também defendo a população LGBTQIA+, defendo a política para as mulheres. Por que o Wilson defende a política para as mulheres? Eu sou filho de uma mãe solo. Quando a gente fala em mãe solo, a mãe solo precisa sair de casa para trabalhar e dar alimento para os seus filhos. É uma mulher que tem muita força, porque cria seus filhos sozinha. Então, eu quero trabalhar juntamente com as mães solos para criar oportunidades de geração de emprego e renda para esse público. Tá certo? Então, o Wilson vem lá do São Joaquim, do Parque Alvorada, uma pessoa que conhece as dores da população. O PDT apoia o pré-candidato a prefeito de Terezina, Fábio Novo. Como é que está aí essa sintonia da chapa com o Fábio? O prefeito Fábio Novo é o que existe de mais novo e de arrojado de candidatura aqui em Terezina. Fábio Novo é um jovem, não herdou mandato. Foi vereador de Bom Jesus, foi secretário de Educação de Bom Jesus, depois foi deputado estadual, foi secretário de Cultura. Então, você observa que Fábio Novo tem uma experiência no Legislativo, mas ele também tem na gestão pública. É uma pessoa de pensamentos progressistas, de pensamentos humanitários. E Terezina já está precisando, já é chegada a hora de ter um gestor da envergadura de Fábio Novo. E da sensibilidade que o Fábio Novo vai ter com os problemas da cidade. Ari, a gente anda em Terezina. Hoje, Terezina não tem vagas. Parece que são 24 crianças matriculadas no berçário. E a gente precisa ampliar isso. Terezina está abaixo da média nacional no quesito vagas para as crianças de 0 a 3 anos de idade. E eu conversei já com meu querido Fábio Novo e ele disse que vai perseguir, que a gente vai ser referência no Brasil em oferta de vagas para as crianças de 0 a 3 anos e de tempo integral. Então, observa que quando a criança está na escola de tempo integral, consequentemente, as mães vão poder trabalhar e ter sua emancipação financeira. Candidados, pré-candidados que não têm grandes recursos, muito dinheiro para gastar como o senhor, se apoia muito ali nas lideranças, no corpo a corpo, no olho no olho, nas propostas. É assim que o senhor vem fazendo sua pré-campanha? Ari, eu estou há 18 meses andando em Terezina. Então, o primeiro das pessoas que eu fui procurar foi meus amigos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. São pessoas que são concursadas, profissionais liberais. E agora, há dois meses, eu estou descendo para as comunidades. Mas a gente percebe que há uma questão de uma vulnerabilidade social muito grande. As pessoas estão com fome, Ari. As pessoas querem o mínimo para comer. Querem uma cesta básica para comer. Isso é uma realidade. Claro que existem pedidos exorbitantes. Existe. Mas o Wilson, como professor, não posso muitas vezes atender esses pedidos. Certo? Porque são pedidos exorbitantes. E aí eu digo aqui para os pré-candidatos, seja da situação, da oposição, de todas as cores partidárias. A gente precisa moralizar a política. A gente tem que deixar de fazer o jogo do toma lá, dá cá. Tá certo? Eu acho que o político, o bom político, ele tem que ter uma causa. Ele tem que ter uma pauta, uma bandeira de luta. E eu aprendi assim com o Francisca Trindade. Há 30 anos atrás, Ari, o povo de Teresina elegia uma mulher negra. Em 1992, 1995, depois em 1998, deputada estadual. Então a gente precisa moralizar, a gente precisa retornar esses valores que tinha na política em 2002. Quando a Flora Isabel já saiu eleita de Teresina, com 18 mil votos. Certo? Votos de opinião. Votos frutos de um trabalho. E é isso que o Wilson está trabalhando. E é isso que nós vamos, a pré-campanha e a campanha toda, fazer esse trabalho de educação política realmente. Eu confio nisso. Olha, eu quero agradecer ao pré-candidato a vereador Wilson Oliveira da Chapa do PDT. Excelente final de semana para o senhor. Estamos aqui em luto, na firme. Esse final de semana vai ter o evento do meu querido prefeito Fábio Novo. Amanhã. Estarei lá presente. Atlantis City, às 18 horas, estarei lá com toda a nossa militância para reforçar esse time, esse grande time do povo.